Pessoal, hoje foi aprovado um projeto muito importante de minha autoria aqui na Câmara Municipal de Vereadores e um projeto que pede a ampliação das informações no ponto de partida e nos ônibus acerca de todas as informações da prestação de serviço de transporte público tais como ponto de partida, ponto de chegada, percurso, o próprio QR Code que é muito importante do app já de um dia aí que você consegue ver em tempo real aonde o ônibus está e poucas pessoas sabem disso, tudo isso para gerar informação informação para as pessoas que visitam a cidade, que faz turismo, que vem a trabalho e para as próprias pessoas que moram na nossa cidade projeto esse que traz informação a toda a população fiquem com Deus e até a próxima